oi turma 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 sentem na poltuna que lá vem história turma é o seguinte eu vou contar uma história aqui é eu tava viajando uma época dessa aí e era no povoado você sabe que em povoado assim a cidadezinha do interior poucas casas que não tinha nem nem cem caro e tinha um casamento aí foi todo mundo convidado e tal vai pra lá vem pra cá e a gente foi a tardezinha daqui a pouco tem um amigo meu que ia vender espetinho na festa lá fazer uns trocos precisar de um dinheiro comprou uma casa acendeu uma fogueira lá perto de um que tinha o salão da festa aí aí vai aquela bagunça toda e tal tal aí que um cara lá chamado chamado valdemir um de bigodão assim o pessoal tinha medo dentro da porra o bicho do bigodão e valente brigadão cara mas só brigava também com quem não aguentava aí aí esse cara chegou lá e o meu amigo lá vendendo espeto porque o cara chegou lá indagando e tal tal foi bêbado ele foi fazendo não sei o que foi assim pisou em falsa e caiu bem em cima da churrasqueira churrasqueira esse cara caiu na churrasqueira ele tava com a calça uma calça social daquelas eu não sei que tem um social assim que ela é tipo não pode ver fogo o cara caiu em cima das brasas pessoal que ficou a cama atrás ali na bunda do cara queimou que ficou aquela parte assim dá para ver a cueca do cara foi que eu falei tome agora tu se lascou tu era valentão esse cara pois a mão aqui atrás ó e saiu disfarçado e ó cascou fora da festa foi embora eu falei o valentão como que é só que ele se ferrou sozinho ele não ia ficar na festa lá eu não conhecia eu não conhecia quase ninguém e queimou os fundos da calça do cara e ele caiu fora foi embora com a calça furada acho que ele veio veio a cavalo pegou cavalo a noite mesmo nem lua não tinha no escuro mesmo foi embora você se arrumou alguma lanterna certo turma essa foi a história do aula então a gente queria arrumar briga ele mesmo topressor caiu em cima da churrasqueira do cara só que o cara também coitado ele perdeu uns 10 espetro 15 que aquele que ele caiu em cima ali não prestava mais para nada tinha que jogar fora e botar outro carro na churrasqueira e fazer tudo de novo o cara quer dizer vai para um lugar para se divertir vai infelizar a vida dos outros certo turma um abraço a todos pessoal até o próximo vídeo e fui eu tô passando aqui um pouco pessoal que tem os peri longa aqui eu ainda tenho uma raqueta aqui para matar os bichos passa repelente os bichos não morrem nessa época de chuva aí sempre entra um ou dois para encher o saco e coça para caramba um abraço até o próximo vídeo fui